Bom dia, querido povo. E aí? Saudades? Muitas saudades? Opa! Não chuta, professor. Não chuta. Futebol. Suave na nave, suave. Professor, professor, se vocês que têm tanta fazenda pra cozinhar, usar fio, eu ia ser professora, eu ia dar para os alunos. Se libera, mas... Paciência é uma coisa que eu não fui muito abençoada. Queridos e fofinhos, aí. Eu, tipo assim, pra tudo que não conversa não. Crianças lindas, histórias de turma, jundia. O povo, o povo, o povo. Pup, pum, 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 foca. Pup, pum. Nossa, piadinha! Pessoal, silêncio. Gente, aqui é o seguinte, ó. Vira pra frente, senta direito. Vira pra frente, senta direito. Pessoal, no exercício que nós tínhamos ontem, falando sobre álgebra, o que você estava vendo? Deixa eu, pra galerinha que está em casa, mostrar uma nova telinha, gravando, acho que ele já está. Vamos ver as mesmas atividades que vocês estão vendo aqui. Então, vamos abrir o Jamboard, essa habilidade. Só que nós já estamos lá nos probleminhas de álgebra. E ontem você tinha dois camaradinhas juntando leite, se eu não estou enganada. Sim ou não? Juntando o que é professor? Leite. 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 Leite? É o Jundinho Bernardini. Bruno, não é verdade? É o Jundinho Bernardini. Então, querido povo, o que nós temos aqui? No exercício de ontem, se vocês estão lembrados, nós juntávamos dois meninos... Não, não é verdade? 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 Eu só paro pra isso. Mas você tem que se colocar no seu lugar também. Entende a diferença? Todos. Todos vocês. Nesse caso, galerinha, quando nós estávamos com um tal de Bruno e um tal de Carlos, arrecadando leite, é um exercício de ontem, sim? Ambos conseguiram arrecadar quantos litros? Cada um, sim? E no total? 60. No total, 60, sim. Sim. O que é que nós temos? Se nós tínhamos aqui, relembrando, papinhos velhos, nada novo debaixo do sol. Bruno e mais caros, arrecadaram o segundo probleminha que aparece lá na luzinha mágica da internet, 60 litros de leite, tudo bem? Inclusive, nós chegamos na seguinte conclusão. Se cada um arrecadou a metade, então ambos, com certeza, arrecadaram o mesmo tanto. Sim. Então, eu poderia dizer, inclusive, isso aqui. Esse mesmo exercício. O que o Bruno arrecadou é exatamente igual ao Carlos. Tô mentindo? Tô mentindo? Não. Sempre se pergunte, filho. Não é uma hora de mim, tá? Eu, você sempre desconfio. Mas, quando você for apresentar os seus quatro exercícios, você pergunta assim, Tô mentindo? Não. Não. E aí, você olha, pra se tudo que você fez faz sentido, então não é mentira. Então, continue agora, vai ser assim. Deixa eu ver se aparece pras alminhas. Acho que aparece só um pedaço. Oi. Oi, alminhas. Peraí. Interessante. Ah, graças a Deus. Não. Se isso é verdade, então vamos pensar no seguinte. Posso chamar os dois que são exatamente igual a X? Não, não. Posso. Por quê? Porque eu tô avisando que o B é igual... Não, mas não porque aqui vai ser. Pode ser sim. Por causa que eu avise. Pode, pode sim. Pode ser. Vocês estão pensando em maçã, tesoura e sorvete. Eu estou ensinando áudio. Esquece naquele problema. Nesse caso, nós estamos sabendo que foi avisado isso, sim? Sim. Então, se esse cara vai viver, eu não estou pondo igual aqui? Sim. Então, o que isso quer dizer? Não, não. Isso aqui não é igual? Sim. Então, o B é certo ou não? Sim. Senão, não podemos usar igual. Ou não é? Lembra-se, estou mentindo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Nesse caso, não é mentira. Então, se eu chamar o B de X e o C de X, eu posso. Tudo bem? Então, vou escrever da seguinte maneira. Se eu juntar o Bruno, mais o Carlos, quanto que eles arrecadavam? Tudo isso está escrito no caderno aqui. Está pronto aí, ó. Eu estou pagando. Eu não lembro disso. Foi onde? Eu estava cansada. Ah, não estava. Está bom. Eu não lembro desse negócio do lado. Eu não lembro desse negócio do lado. Eu não lembro desse negócio do lado. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. fica fazendo isso, aí que vai ficando, assim, chato, né, isso aqui, não tá falando nada pra mim interessante, na verdade, porque eu já sei que se cada um deu metade, o João já respondeu pra gente, desde o começo, cada um deu quanto? 30 litros, 30 litros, sim, já foi respondido antes da pergunta. Sim, isso aí, só que tem um detalhe, uma coisa é nós ficarmos pensando no exercício e procurando os números de cabeça, outra coisa é essa palavrinha que nós vimos ontem, ó, que é importante pra nós... O que é o algoritmo? É o jeito de montar a conta, é o jeito de montar a conta, segundo o João, exatamente isso, é como nós calculamos aquele determinado problema. Então, lembre-se, por exemplo, do algoritmo da divisão, 4 dividido por 2, desde o prézinho, isso aqui é 4 dividido por 2, sim? Sim. Esse jeito de montar a conta também é chamado... Algoritmo. Algoritmo. 4 que multiplica 2, deitado. Algoritmo. Lembra disso? Sim. De pé, continha de pé, sim. Algoritmo. O ar e efetui lá do pé mil, né? Tudo isso aqui é algoritmo. Quem lê isso daqui sabe que é uma multiplicação. Então, quem vê esse sinal de igualdade aqui, também sabe, se entende matemática, o cara sabe que isso daqui, na prática, é uma balancinha, assim, ó. Tudo que está aqui... Tem que estar ali. Se não estiver... O que acontece? Vai rala. Tudo bem? Se tudo que estiver aqui não é o que está aqui, algo de errado não está certo. A palavra vai ficar desequilibrada. Vai ficar desequilibrada, segundo o Miguel. Exatamente isso. Então, pequeninos e fofos bens. Vamos lá. Continuando. Nossa saga está no ex. Quanto x você tem aqui? 2. 2. 2 x. Difícil entender isso? Não, grave. Se eu tenho um abacaxi. Se eu tenho um abacaxi, desculpa, um abacaxi e ganhei mais um abacaxi, quantos abacaxis eu tenho? A vaca é x, né? Ah, piadinha ruim, não, desculpa, piadinha. Ah, x. Tudo bem? 2 x, tudo bem? Sim. Isso aqui vale quanto, segundo a balança? Sexta. Lembre-se dos nomes. Isso aqui era importante ontem. Nós chamávamos o lado esquerdo de quem? Primeiro, primeiro. 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 Segundo, segundo. E esse cara? Segundo, segundo. Tá? Rabirinho. Esquerda, senhor. Que letra é... Isso é letra para quem manja do negócio. Isso aí é só para o bicho doido. Arriba, então vai vir aqui, ó. Matemática é só para os cargas, né? Muito bem difícil. Se você é bom de coração, não estude matemática, não vai dar certo. Só me ilustina. Você vai ficando meio doidão, é legal, filho. É legal, garota que eu falo. Lembre-se de quê? No primeiro mesmo, não pode a quê? Ter números. Não pode ter números. Segundo o nosso amigo, Heitor. Tem parê de vidão. Exatamente. Eu nunca vou querer saber quanto valem 2 x. Eu só quero saber... Quanto valem 2 x? Um único x. Nesse caso, eu tenho 2. Se eu juntar 2 x, dá quanto? 60. A pergunta não é 2 x. A pergunta é sempre... 1 x 2. Aí qual é o algoritmo? Calma aí. Eu vou... É o que ele fala. Qual é o algoritmo, então? Se esse 2, eu quero mandar ele embora... Lembra que o número... O número não pode ficar do lado esquerdo, sim? Sim. Para eu mandar ele embora, fazemos operações o quê? Divisão. Sim, mas nós chamamos de operações... Equação. E... Equação. Eu não falei isso, ó. Operações inversas. Não. Não. Operações inversas. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim, tá? 2 x igual a 60 litros. 2 x igual a 60 litros. É de segundo membro, ok? Ah, eu não vi que eu fiz tudo. É, não. É que eu fiz até uma piadinha do que eu não escrevi, mas tudo bem. Segundo membro. É, segundo membro, então... Eu vou deixar vocês bem espertinhos. É a minha missão na Terra, por enquanto, nesse minuto. Não é, gente? Tá bom. Se 2 x unidos dá 60 litros, e nós não queremos saber 2 x, queremos saber um único x, como disse o Heitor L. Heitor. Eu sou L. Velho. Eu sou mais bonito que ele. Cara, eu chamei ele de L e ele abriu um sorrisão, meu perdão. Então, o que vai acontecer aqui? O 2 sendo mandado embora, ele tava multiplicando, tá? Nós vamos mandar ele o quê? Dividindo. A divisão são pontinhas de meu bem. Olha aqui, gente. Lembre-se da frase. Toda frase... É uma divisão. Sempre uma. Inclusive, que símbolo que é esse aqui Desde o presídio Divisão Por que que isso é divisão Segundo um matemático Alemão do século XVII Chamado Isso É como se fosse a fração Então isso aqui virou símbolo de divisão Segundo o Hegel Foi o primeiro cara a usar esse símbolo Tem um número em cima, tem um número embaixo O que que tá acontecendo entre eles? Uma divisão O de cima Dividido sempre Sempre pelo de baixo Agora, portanto Vamos aprender mais um símbolo novo Bem fofinho Conclusão lógica Portanto Três pontinhos Nunca teve aula comigo? Nossa Foi por mim A hora que você entender onde você tá A coisa é melhor Aí eu sei como é que é Então, galerinha Como é que se chama esse símbolo aqui? Três pontos Tô brincando Nossa Como se chama isso? Porcentagem 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 Portanto Portanto Conclusão lógica Chegamos na resposta 60 dividido por 2 Portanto X igual a Metade de 60 Quanto que é? 30 60 dividido por 2 Eu tenho Vamos lá É sempre um esforço Assim Isso é legal Isso é legal Você dá aula Para o nome? Sim De práticas Igual a vocês Você conhece o Pedrinho? Conheço Qual deles? Tem um monte de Pedrinho O Machado Ele foi no doutorado ano passado Tem Pedro Augusto Tem Pedro Machado Tem Pedro Pai Já tem um monte de Pedrinho Galerinha Tudo bem? Gente Mesmo isso Deixa eu ver se as alminhas estão vendo Alminhas Vocês estão vendo? Você sabe Quando você vir na Se tiver um coberto? Vem Ah Para enxergar assim Tudo bem? Pessoal Tudo que está na lousa Já estava na lousa ontem Dúvida? Não Estou só retomando o assunto Tudo bem? O que nós estamos fazendo em álgebra? Qual é sempre a intenção do cálculo algébrico? Descobrir o quê? Descobrir o valor de? X Descobrir o valor de X Sempre é essa a questão, tudo bem? Sim Então o X O X naquela pergunta que nós temos lá em cima Que é o algoritmo para descobrir Quantos litros cada menino deu Lembra que só de ler o problema já fica muito simples Olha Dois meninos Bruno e Carlos Se juntaram para arrecadar leite Juntos conseguiram 60 litros de leite Se cada um arrecadou a metade Quantos litros cada um deu? Tudo isso para falar o que você já sabia 30 litros Bante, porém, contudo, como todavia Isso aqui é a maneira algébrica, formal, matemática De explicar o problema O professor é chato pra caramba, velho Não aguento mais esse papinho Gente Não pensa dessa maneira Na verdade O que você vai perceber com o tempo? Porque matemática É fácil Não é número Não é fácil também não Vou te enganar não Matemática não é simples Mas ela vai te dar uma coisa importante para a sua vida Pelo resto da vida Vai te dar lógica Matemática é a ciência da lógica A gente conta A gente conta A gente vai falar 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 Nossa, você vai falar A matemática vai ficar tudo Eu falei É Aí já que tem Que foi no meio Já que foi no atlete Foi mais inteligente assim A gente vai falar A gente vai falar Isso vai ser Não é número O que ele vai fazer A gente vai falar Foi assim Para não Eu sou muito Não E eu falei Eu queria fazer Até parece Ele está certinho Ainda bem que não fez Querido povo Então vamos lá Agora Deixa eu passar aqui Para as alunas Isso Aí sim Exatamente isso Galerinha Agora temos uma outra situação aqui Também para os coleguinhas Que estão lá Vendo a internet Duas outras Meninas Deixa eu ler aqui Para a gente entender melhor o problema Vamos lá Meninos Os mesmos Carlos e Bruno Vamos lá Carlos e Bruno Estão participando de uma gincana Ah, essa aqui já foi Essa aqui Que nós Estava na tela errada Perdão Agora vamos ler uma de brinquedos Um pouquinho mais punk rock Acho que nós começamos ontem isso aqui Em uma campanha de Natal Um orfanato recebeu 600 brinquedos como doação Quero que você entenda uma coisa Bom Quando esses meninos aqui Deixa eu voltar No extremo e arde Para eu ver a cara da galerinha Quando vocês olham Do lado direito Da equação Por que que se chama Equação lenta? Porque tem um sinal de Isso Isso é uma equação Uma balança equilibrada Quando você olha Do lado direito Isso aqui não é o total Da equação? Sim É sempre o total? Sim ou não? Não É sim O total de leite é 60 litros Tá certo isso? Sim Vamos voltar para o seu outro probleminha Perfeito Querido Eu vou pegar aqui Vou ler a Verão Essa realmente é Não precisa discordar não Mas discorde com argumentos É tipo assim Já que você está Tudo certinho Você pode Pode sempre discordar Mas tem que estar mais correto Às vezes aqui faz ao contrário O cara sabe o que você está falando E fala Não Em uma campanha de Natal 600 brinquedos no total Então vamos começar a montar Essa historinha nova Vamos chamar esse cara De exemplo 2 Exemplo 2 Mais uma vez Nós temos Carlos e Bruno Tudo bem? Nossa Tá famoso Ele tem João e Pedrinho Carlos e Bruno Esses meninos Muito benevolentes Como falou a Jamila Tá arrecadando leite Arrecadando brinquedo Esses caras devem ser Alma piedosa Alguma gente legal Eu acho que eles eram pessoas legais Então Galerinha Galerinha Então O que vai acontecer aqui? Nesse caso Olha pra cá Carlos e Bruno Vão dar quantidades diferentes De brinquedos Vamos ver de que jeito Vamos ler aqui Então Eles vão dividi-los Entre crianças mais velhas E crianças mais novas Tudo bem? Certo Miguel? Não tá surtando não Tá tudo bem aí Tá tranquilo Eu esqueci De boa Tá de boa, né? Sabe-se que o número de crianças mais velhas É o dobro de número de crianças mais novas Hum Mas já começa a estragar o brinquedo Então Nós temos mais crianças mais velhas Do que crianças mais novas Quantos brinquedos cada grupo receberá? Então nós temos Um certo número de crianças mais novas Uma certa quantidade de crianças Certo? As crianças mais velhas São o dobro das mais novas Duzentos As dores dores Podem ser duzentos Os mais velhos Podem ser duzentos Já resolveram isso mesmo E como é que nós vamos montar isso? Então agora De maneira algébrica Como é que nós vamos raciocinar isso? Os seiscentos é o total de brinquedos Sim? Nós temos um certo número De crianças mais novas São quatro crianças Seiscentos Seiscentos E aí no final Crianças mais novas Mais as crianças mais velhas Que são o dobro delas Dá seiscentos Como é que eu vou escrever isso? Como é que nós escreveríamos isso usando álgebra? Não Para ajudar Não Não pode ter duas letras diferentes Senão a conta não vai dar certo Senão daí vale qualquer coisa Lembra do variável? Tem que ser incógnita Pensa o seguinte Se você tem O número de crianças Sim Mas é dois X na verdade Não 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 estão merecendo ainda Só quando eu consigo Tem hora que não dá Olhe para você Não Não consigo Fingir não é comigo Pô Então Quando você tem Crianças mais novas É um tanto E as mais velhas O dobro delas Eu não sei A quantidade de mais novas Sei Nós não sabemos Não E não sabemos o dobro Que são as mais velhas Se nós nem sabemos as mais novas Como que eu vou saber o dobro de não sei? O dobro de crianças no total Sim Como é que nós escreveríamos isso De maneira algébrica? Dois X Primeira pergunta Nós sabemos as mais novas Por enquanto? Foi dito no problema? Não Não foi dito no problema Então não é sabido Sim Ninguém sabe por quê Porque o problema não falou Esse é o raciocínio Certo? Como é que nós podemos escrever Não sei Em matemática? Sim Posso ou não? Sim Lembre-se que é incógnito É o valor desconhecido Sim ou não? Sim Sim Então isso daqui Eu vou chamar de mais 9 É X Por que X? Porque é o valor desconhecido Se eu somar Com as mais velhas Aí o que vai ser as mais velhas? Se eu somar com as mais velhas Que é o dobro das mais novas Sim ou não? Sim Esse aqui eu não sei Como que é o dobro de não sei? Dois Não sei Segundo o Heitor Não sei vezes Dois 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 Sim Mas não Tem 400 mais velhas É os meninos Eu falava É Juntando Nós É Não querer seguir O fluxo Vai comigo Vai Faz uma forcinha Ignore você mesmo Tenta sair do seu mundinho Olha pra cá Veja se Dá pra tirar proveito Isso é algo Sabe o seu mundinho A gente consegue aproveitar alguma coisa Então Se nós temos aqui Um valor desconhecido As crianças mais novas Eu não sei Certo? Certo Mais o dobro de não sei Porque eu não É o dobro das mais novas São as mais velhas Mas eu também não sei as mais novas Como é que eu escreveria isso Logicamente? Você tem que dividir os dois Duas vezes Multiplicar O dobro é vezes dois Isso é novo ou não? Sim Tem que dar quantos brinquedos no total? Tem que ter O que faz? Tudo bem até aí? Sim Agora vamos pensar de novo nos abacaxis Eu tenho aqui um abacaxi Entendi E ganhei mais dois abacaxis Ah Não Dois x Abacaxis Quantos abacaxis eu tenho? Três Professor Eu sou aí pelo quinto Abacaxi 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 Gente esquece o abacaxi Gente esquece o abacaxi Pensa na letra x Você tem um e ganhou dois Você tem quanto? Você tem um e ganhou mais dois Três Três x unidos Três x todos juntinhos Três dividido por seis Dá quanto? Três Opa Tudo bem? Suave na nave? Não entendi nada Não entendi nada com você Está tudo escritinho ali Olha Pensa Álgebra Gente lembrando São coisinhas novas A álgebra é um papinho assim Bem novo para você Então tenha paciência com você mesmo But Porém Tenta adquirir Tenta adquirir esse conhecimento aí Tá? Agora Do mesminho jeito que eu resolvi ali Lembra de algoritmo? Algoritmo é um jeito de fazer Não vai mudar Se três x unidos valem seis centos A pergunta não é três x A pergunta é o que? Um x A pergunta é um x Então quem vai ser um x? Esse três estava multiplicando Passa o que? Seis centos Meu Deus O três Estava multiplicando Passa o que? Zero X Eu entendi nada João Continua aí pra mim Quem que vai embaixo do seis centos? O tributos é com o três O três É que vocês ficam viajando e vocês perdem o fio da meia Matemática é do índice Você tem que tentar acompanhar Gente, ó Eu tô repetindo tudo que eu fiz no primeiro exercício Não tô fazendo nada novo O mais difícil desse outro problema Era fazer a língua portuguesa virar álcool Aí como é que nós fizemos? Crianças mais novas, que eu não sabia, virou um x, sim? As mais velhas, que eram o dobro das mais novas, que eu também não sabia, virou o dobro de x Juntando todo mundo, dá seis centos, sim? Sim Beleza Agora, o três tá multiplicando o x Eu quero mandar o três embora Como que ele vai? Pra dividir, dividir 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 Vai dar o número Agora, olha que interessante Vocês já me deram essa resposta lá no começo Então Quanto é o x? O x são doze Seis centos dividido por? Três Professor, eu não sei dividir, porque eu não vou Ah, tá, tudo bem, então olha pra cá Vamos fazer a divisão Seis centos dividido por três Seguem a gravar um z Lembre-se que é uma tabuadinha, né? O seis sozinho dá pra dividir pelo três, né? Dá E o número vezes três? Dois Dá seis e não sobra Nada, nada Esses dois zeros que estão aqui, sobraram Virgula Pra onde que eles vão? Pra chave Duzentos Ali se chama quociente, né? Portanto Opa, opa, opa Opa, opa Mais ou menos Mais ou menos É, vai aqui no troço Não fechou de troço Vamos provar que isso é verdade Como que nós vamos provar? Gente, olha pra cá Quem é, quem é X na questão? As crianças mais novas As crianças mais novas Eu tô falando que tem quantas crianças, então? Duzentos Porque ela era X, não era? É Então aqui é Duzentos Duzentos Mais Mais Duas vezes quanto? Duas 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 Essas são Ficam duzentos Mais duas vezes duzentos Porque é duas Duas vezes duzentos Igual a Seis 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 Vou até mudar de forma Lembre-se que eu tenho uma conta de vezes e uma conta de mais Qual que nós calculamos primeiro? A de vezes Primeiro a multiplicação, lembra? Duas vezes duzentos Tudo bem? Então vai ficar duzentos Mais Tem que dar quanto? Será que essa balança tá certa? Não Sim ou não? Sim Sim Então é verdade As crianças mais novas Valiam São duzentos Crianças E as mais velhas são 400 crianças Sim Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É a máscara É a máscara Tudo bem? Eu pedi cinco reais de pães Então assim Deu cinco pães Suave na lá Cada pão com real Para a gente mudar de termo e ir para triângulos, e triângulos nós vamos misturar com álgebra para ficar interessante. Faz aí para nós agora um exemplo 3. Exato. Agora que bateu o sinal. Lembra? Toda vez que bate o sinal, troca. Galerinha, o que nós vamos fazer aqui agora? Nesse exercício 3, povo da internet, dúvida, tudo certo aí? De boas? Tranquilo? Nesse... Nesse exercício 3, você vai criar para mim a álgebra e vai resolver as situações. Então, escutem a seguinte historinha. João e Maria juntos têm mil bolinhas de gude. Miguel, hoje você não estava um bom dia, né? Vamos, Miguel. Corta aqui. Vamos fazer o que eu quero fazer. Lembra-se, quando você pediu matrícula, era para isso aqui, né? Isso aí não conseguiu. E aí? Aqui que é o Miguel? É o Miguel. Ele, ó. É isso aí. Olha o que eu quero. O que eu quero fazer. Quanto é o livro? Juntando João e Maria e mil bolinhas. Agora, para terminar o seu, quem quiser, terminar o exemplo, João tem o trigo de bolinha de mania. Qual o ponto cada um tem? Qual o ponto cada um tem o trigo de bolinha de mania. Até a próxima. Tá bom? Depois essa aula fica lá gravada para vocês. Até mais.